Olá senhores, bem vindos então a mais um dia do desafio tolante. Bom, no último vídeo eu comentei que eu ia continuar, acho que eu sei da câmera e voltei, que eu ia continuar lixando ela. Então eu lixei até a lixa 220, se não me engano. E por enquanto eu vou parar na lixa do corpo e agora eu vou começar a mexer no braço. Eu vou tirar os trastes e lixar a escala e depois eu esqueci que eu ia dizer, raiar a escala e me trastar de novo. Então, tá aqui ela, com a lixa 220. Assim, eu vou passar um pano doido aqui pra vocês terem ideia. Mas eu creio que eu consiga deixar ela mais ou menos dessa cor, depois de finalizada. E eu achei bem bonito até, e a intenção, né, vai ficar bonitona. Assim, como eu comentei, ela tem esse top mais escuro em cima e eu falei que não sabia do que era, eu lixei um pedacinho dele que agora na beiradinha sente cheiro de canela. Não sei se é canela ou não, mas enfim. Ah, e aqui, não sei se dá pra ver, eu não enxergo o que eu tô filmando. Eu devolvi o pedacinho que tinha saído, tinha lascado, e aqui embaixo também. Aqui vai ficar embaixo, não tem problema, depois eu passo a lixa certinho ali pra dar uma escondida melhor. E aqui ficou uma marquinha, mas não dá. Enfim, vamos ao trabalho. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Tchau. Então, eu não deixei todo o processo filmado para arrancar os tráceos, porque como vocês viram, deu um trabalho desgraçado. E mesmo esquentando, tem visto que deu muito trabalho para tirar. Então, eu tirei agora todos os trastes, só para comentar isso mesmo que deu trabalho. E eu vou tirar esse verniz da escala agora, lixar ela e começar a raiar ela. Então, mãos à obra. Tchau. 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 Aqui está uma régua de pedreiro. O cálcio ela é de bedreiro no caso com o lixa no caso ela é plana. Dá para ver ficar com a régua e tal. Colei a lixa aqui e passei no braço Pra tirar o verniz dele Então só tirar o verniz E tentar Tirar essas marcas aqui Vamos ver se vai dar pra ver Elas tão rasinhas, mas eram marcas muito fundas E eu percebi que eu ia ter que tirar Muito material da escala Pra deixar sem elas Eu vou passar mais um pouquinho aí depois Pra tentar diminuir um pouquinho mais E como vocês podem perceber Ela passa reta no braço inteiro No caso ela deveria pegar o braço inteiro Porque teoricamente Esse braço seria um braço com escala plana Teoricamente Mas aparentemente os caras da Tonant Faziam uma escala composta Pra você fazer acordes no final E solar aqui no começo Porque no começo era plana e aqui no final ela tem um rádio Não sei se vai dar pra ver a diferença Mas a régua não pegou Aqui nas bordas Que tá mais baixo Mas como a intenção é fazer um raio agora Na escala inteira E não Não tem problema nenhum Então Quando eu fiz a Telecaster Eu fiz um bloco de raiar Mas aí esses tempos Eu tava com dinheiro sobrando E eu comprei um bloco de raiar E aí ó Que coisa bonita Prontinho 10 polegadas Não sei se dá pra ver Comprei na Loteria Brasil Loteria Brasil No momento já vai pra Loteria Brasil Então Cola a lixa ali E tu faz o raio Então é isso que eu vou fazer agora Vou fazer o O raio Na escala E vou acabar de lixar esse braço E vai ser isto por este vídeo Então Voltamos ao trabalho Agora Vamos lá. Eu não filmei todo o processo de raiar a escala, porque é praticamente o tempo inteiro aquilo ali que vocês viram eu fazer. Passar o taco de um lado pro outro sem fazer força, pra escala ficar uniforme e ficar fazendo isso durante horas e horas. No caso, demora pra caralho pra fazer. Mas então, tá terminado pelo menos a escala, ou quase, né? Eu passei já a lixa, a lixa com o taco no caso, e diminuiu bastante, quase desapareceu aquelas marcas fundas que tinha aqui na segunda casa. Não sei se dá pra ver agora. Aqui, né? Então eu vou... Durante a semana, talvez eu passe mais um pouco aí no taco, só pra ver se some mais um pouquinhozinho ainda. Mas, em todo caso, já tá bom. Então, próximas etapas aí, durante a semana eu vou acabar de lixar a guitarra inteira. Vou continuar subindo a lixa, né? Subindo a lixa, que eu digo, eu vou aumentar a gramatura da lixa pra ficar mais lisinho. Aqui tá. E com poucos riscos. Então, por este vídeo era isso aí. Obrigado a você que está acompanhando aí esta reforma da Tonant. Obrigado pelos comentários também. E a você que está curtindo também o vídeo. Muito obrigado a você que curte o vídeo, a você que compartilha o vídeo, a você que favorita o vídeo. Enfim, muito obrigado e continue compartilhando, favoritando e adicionando aos favoritos. Eu acho que é a mesma coisa, mas tudo bem. Então, até o próximo vídeo, um abraço. Se inscreva aí no canal, clica aí embaixo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu tô tentando soltar os vídeos sempre no mesmo dia, na mesma bate-hora. Então, um abraço, até a próxima semana.